Fala galera do Cara Análise, tudo bem com vocês? Estamos aqui atrás com o Honda HR-V EX 2021 e eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes dele e se vale a pena ou não adquirir esse veículo. Então já deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho e bora pra mais esse vídeo aí. Roda a vinheta! Bom pessoal, esse aqui é o HR-V EX 2021, eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes dele. A gente conta com faróis halógenos, tá? Nessa versão não possuímos o farol de LED, é só a partir da versão EX-L. Temos aqui também luz de condução diurna em LED, farol de neblina halógeno também, né? A grade aqui, diferente das versões EX-L e Touring, a gente conta aqui com uma grade fosca, né? Enquanto lá é uma grade em black piano. Ih, o carro continua sendo muito bonito, né? As rodas mantêm aquele design antigo, né? Não mudaram, assim como na versão EX-L e Touring, que receberam rodas novas. E são rodas Aro 17, com pneus 215-55. Então, vão privilegiar muito aí o seu conforto. Temos retrovisor com seta integrada e rebatimento. Não possuímos chave presencial nessa versão. E aqui a gente tem as informações do Inmetry, né? Reparem no consumo, que é muito bom. Aqui a traseira do HR-V. Possuímos freia disco nas quatro rodas. A maçaneta dele é aqui em cima. Temos também o rack aqui, né? Com essa coloração muito bonita. E também a antena ali. Temos esse aerofólio com brake light. Isso aqui é a traseira e também o sistema de iluminação, né? Muito bonito, inclusive, pois é em LED. Temos aqui a informação HR-V. Mas é importante dizer que lanterna não é em LED, tá? Somente essa parte mesmo. Aqui a gente conta também com o sensor de estacionamento traseiro. Percorre aqui toda essa parte. E também temos a câmera de ré e iluminação aqui da placa alógica. Saída de escape é aparente, né? Na parte de baixo ali. Muito bacana. Agora, vamos entrar ali no HR-V para mostrar para vocês por dentro. Vamos lá. Essa aqui é a chave do HR-V. Não contamos com chave presencial, porém, chave canivete aqui. A gente aperta, ele libera o veículo. E esse aqui é o interior do HR-V EX, né? Com bancos em tecido. Temos aqui embaixo regulagem manual dos bancos. A abertura do tanque de combustível e também do capô ali embaixo. Essa aqui é a chave do HR-V. Então, como eu disse para vocês, não é presencial. Tem que inserir aqui no tambor e virar, né? E essa aqui é a apresentação. Apresentação aqui, muito bonita. Bem bacana. Bom, pessoal. Então, vamos começar aqui. Nas portas, a gente conta com acabamento macio, tá? Temos travamento das portas. Maçaneta cromada. Nessa região, a gente conta com rebatimento dos retrovisores. Temos os comandos do retrovisor também. Aqui, a gente possui abertura e fechamento do veículo. Travamento dos vidros traseiros. E vidros One Touch. Sendo os quatro vidros, tá? Com essa função One Touch. E todos iluminados. Aqui, a gente já possui outro couro, né? Costurado com essa costura branca. Aqui, a gente tem um puxadorzinho, né? Na parte de baixo aqui, a gente tem um porta-copos junto com o porta-objetos. E ali, a gente tem a caixa de som, né? Com esse detalhe aqui, em Black Piano. Muito bonito. Aqui, a gente possui botão para desligar o controle de tração. Botão para desligar o sensor de estacionamento. E regulagem de altura do farol. Sendo que, esse botão aqui foi adicionado nas versões 2021. Na parte de cima, temos um belíssimo acabamento. Cromado, né? Aqui. Achei bem legal. Plástico duro. Assim como nas outras versões do HR-V também, tá? Nessa região, a gente já conta com acabamento em couro, né? Então, aqui é bem bacana. Nessa região, a gente tem porta-luvas que desce suave, né? E com um espaço aqui, considerável. Aqui, a gente tem central multimídia de 7 polegadas. Que passou a ser oferecida no HR-V 2021 modelo EX. A gente tem áudio. Possuímos telefone. Conexão. Bluetooth, né? Smartphone. A gente pode conectar aqui para Android Auto. E também Apple CarPlay. Temos as configurações. Da multimídia. Bluetooth, equalizador. Balanço. Configurações da câmera. E, novamente, o smartphone. Na central multimídia, a gente também conta com a opção de selecionar. A luminosidade, né? Se a gente quer mais forte ou fraco. E também para desligar a tela. E vou mostrar para vocês a câmera de ré, né? Que é essa aqui, né? Como vocês podem ver. Temos o seletor aqui de visualização, né? Que ajuda bastante aí nas manobras. Essa multimídia não conta com o GPS nativo, tá? Então, se você quiser utilizar o GPS, vai ter que espelhar o celular na tela da multimídia. Aqui, a gente possui ar-condicionado automático digital de uma zona. E aquele ar-condicionado bonitão da Honda, né? Quando você gira a chave aqui, ele aparece, né? Muito legal isso. Temos aqui as informações do airbag do passageiro. Câmbio automático CVT de 7 velocidades simuladas. Freio de mão eletrônico com função brake hold, tá? Função brake hold serve para quando você faz uma parada, você pode tirar o pé do freio, que o carro não irá sair, tá? Ele só sai se você pisar no acelerador. É muito útil essa função. Temos também o restante aqui em black piano, né? Porta-copos nessa região, junto com esse adereço. Temos descansa-abraço, que é escamoteável. E aqui a gente tem um porta-objetos. O Honda HR-V EX conta com bancos em tecido. Somente as versões EX-L e Touring que contam com o banco de couro, tá? Porém, banco aqui muito bonito, né? Mas eu acho que merecia um couro, né? Acho que ficaria mais legal ainda, principalmente pelo valor do veículo. No volante a gente conta com um volante em couro. Volante muito bonito aqui da Honda. Possuímos black piano nessa região. Temos aqui a redinha tradicional. Atendimento do telefone e também controle de voz. Temos os controles da central multimídia. E os controles do piloto automático, que não é adaptativo, tá? E você sabe que o piloto automático está ativado. Quando você aperta ali, ó. Ele aparece, né? Pronto para uso. Aqui no painel a gente também tem um painel bem simples, porém bonito, né? A gente conta com conta-giros à esquerda e na parte de baixo aqui a posição do câmbio. Ao centro temos velocímetro e do outro lado aqui a gente tem o computador de bordo, que não tem muita função, tá? Ele é controlado por esse botãozinho. Chegando mais perto que eu consigo mostrar para vocês, temos quilometragem total, distância, temos consumo de combustível médio, trip B, né? São trip A e B. E voltamos aqui para a quilometragem total. Como vocês podem ver, poucas informações. O volante também possui borboletas para troca de marcha, né? Com esse Black Piano muito bonito. Temos farol automático nessa versão, porém não contamos com sensor de chuva. O volante também possui regulagem de altura e também de profundidade. Na parte de cima a gente conta com alças PQP para todos os ocupantes. Temos parasol iluminado, né? Com iluminação halógena, tanto para o motorista como para o passageiro. Muito bom isso aqui. Não contamos com retrovisor eletrocrômico. E legal mostrar para vocês que as versões 2021 passaram a vir com seis airbags, tá? Nessa versão LX. Temos airbag de cortina, airbag lateral e airbag frontal para motorista e passageiro. Então, segurança aumentou demais nesse veículo. Aqui nessa região a gente conta com duas saídas USB e uma 12V, tá? Sendo que a primeira saída ali é para Android Auto e Apple CarPlay. Além de possuirmos um porta-objetos. E essas daqui são as saídas abertas. Aqui no banco de trás a gente conta com o mesmo acabamento da frente, tá? Então, emborrachado aqui. Couro nessa região. Vidros One Touch. E também a maçaneta cromada com a trava aqui. Porta-objetos e a saída de som com esse Black Piano. Esse aqui são os bancos, né? Espaço traseiro muito bom. Vou adentrar aqui para mostrar para vocês. Regulado para mim que possuo um E72. Esse aqui é o resultado. Então, sobra bastante espaço aqui. A gente tem porta-revistas no banco do motorista e também do passageiro. Temos uma saída 12V aqui embaixo, né? Com um porta-copos. Porém, não temos saída de ar. Os bancos são em tecido. A gente conta com apoio de cabeça para todos os ocupantes. E cinto de três pontos para todos os ocupantes também. Isofix e o cinto de segurança fica aqui nessa região ao lado do Top Tether. Muito legal, né? O cinto de segurança do terceiro passageiro. Aqui a gente também possui as alças PQP. E também luz de cortesia ao centro. E essa aqui é a visão de quem vai no banco de trás. Aqui no porta-malas do HR-V, contamos com um porta-malas de 437 litros. Iluminado com um bom nível de acabamento. Temos os tapetes aqui. São em carpete. Ficam aqui no porta-malas, né? Temos aqui também as alças, né? Para pendurar as coisas. E está com cheiro de madeira muito bom. Eu gosto. E aqui a gente tem o estepe, que é provisório. Reparem no acabamento. Que bacana, né? Por mais que não tenha pintura, mas também não influencie em nada. E aqui na parte superior, temos o restante do acabamento e a alça para facilitar o fechamento. Aqui no motor do HR-V, a gente conta com um motor 1.8 IV-TEC com 140 cv na gasolina e 139 cv no etanol a 6.300 rpm. E o torque é de 17,3 kgfm na gasolina e 17,4 no etanol a 5.000 rpm. O câmbio é um CVT com sete marchas simuladas. O seu 0 a 100 é feito em 11,2 segundos e a velocidade máxima é de 175 km por hora. E esse aqui é o acabamento com manta acústica, né? Não possuímos pintura. Bom, pessoal. E aí, o que vocês acharam do Honda HR-V EX 2021? A gente já mostrou aqui no canal a Touring, mostramos a EX-L, que são as duas versões acima desse aqui, né? E falta mostrar o LX, que ainda não vi nenhum na loja, né? Hora que eu ver, eu gravo para vocês também. Bom, conforme eu falei para vocês aí no vídeo, esse Honda 2021 recebeu alguns itens a mais, né? Além da evolução do preço, né? Que ele teve uma evolução de preço da linha 2020 para 2021. Uma dessas mudanças são os seis airbags, tá? Então, a gente agora conta com seis airbags, dois laterais, dois frontais e dois de cortina. Também adicionou retrovisor com rebatimento, né? E as setas ali. Então, tivemos algumas mudanças, tá? Tivemos a adição dos faróis com regulagem elétrica de altura. Tivemos a adição da central multimídia de 7 polegadas. E também do sensor de luz, tá? Que não era presente nessa versão. Essa versão está sendo oferecida por R$113.200, o que não é pouco dinheiro, tá? É bastante dinheiro. Mas, começa aí a ficar um pouquinho mais acessível, né? Em relação às outras versões. Pois o HR-V Touring é vendido a quase R$150 mil. Então, temos aí um pouquinho de folga entre esses preços, né? Eu particularmente acho que valeria mais a pena você pegar o EX-L, tá? A diferença não é tão grande. E adiciona lá os faróis em full LED. Ficam super bonitos, né? Tem adição de rodas diferentes também. E mais algumas outras coisas. Eu particularmente acho que vale o upgrade. O que faltou nesse carro? Ar-condicionado de duas ondas, que não é presente nem na versão Touring. E saída de ar-condicionado nos bancos traseiros, né? Eu acho que por esse valor a gente deveria ter essas funções já. Além também da chave que deveria ser presencial já. Assim como é na versão Touring. De resto, o carro se comporta muito bem. Tem um 0 a 100 aí que não é tão potente, né? Mas para o valor dele é aceitável. E se você quiser correr, você pega a versão Touring, né? Que tem o 1.5 Turbo. O 0 a 100 desse carro é na casa de 11 segundos. Então, não é rápido, mas também não é lento, tá? Tá no meio termo aí. Vai ser suficiente para levar sua família do ponto A ao ponto B com conforto, segurança. Que é o mais importante, né? O espaço interno também é muito bom. Então, eu recomendo para você que está procurando um SUV. Que também é bom de revenda, né? E de uma marca aí conceituada no mercado. E galera, se vocês estão procurando o HR-V 0km de vocês ou qualquer outro veículo Honda. Procurem aí o pessoal da Honda Lagoa Sandmarilha. São parceiros nossos aqui do canal. Permitem que a gente grave aqui na loja deles. Então, vamos prestigiá-los, né? E se vocês falarem que vieram pelo canal. Vocês ainda contam com condições especiais. Certo, pessoal? Muito obrigado por terem assistido a mais esse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês. Se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho